Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente da República, Jair Bolsonaro, permanece se recuperando da cirurgia que fez para a retirada da bolsa de colostomia. O último boletim médico, divulgado pela equipe que cuida do presidente da República, informa que ele permanece estável, sem dor e sem febre. Hoje pela manhã, o presidente utilizou as redes sociais para enviar a seguinte mensagem. Começamos mais uma quinta-feira combatendo o bom combate. Temos uma missão e vamos cumpri-la. Precisamos estar unidos para transformar o Brasil em um local mais seguro para os cidadãos de bens. Não perderemos esta oportunidade única. Contem conosco. Nenhum assassino irá nos parar. O presidente segue evoluindo bem aqui no hospital. Os exames laboratoriais e de imagem mostram uma significativa melhora, inclusive no que diz respeito, por exemplo, aos glóbulos brancos, que poderiam indicar uma possível infecção, mas permanecem tendo resultados normais. O presidente segue fazendo exercícios de fisioterapia, voltou a caminhar pelos corredores do hospital e está sendo acompanhado pela equipe médica de perto. Ele tem recebido pequenas doses de água para reativação do sistema digestório. O presidente ainda mantém as visitas restritas. A equipe médica não permite que hajam encontros entre o presidente e pessoas de fora, principalmente do governo, mas ele segue acompanhando as atuações do dia a dia do governo federal. Vamos agora à Brasília com destaques da repórter Daniele Popov, que tem mais informações a respeito do dia a dia em Brasília, capital federal. Olá, Ricardo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eu estou aqui na residência oficial do Senado Federal porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem uma reunião que estava marcada para as três horas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O ministro ainda não chegou, mas estamos aí nessa expectativa para que ele venha para essa reunião. Esse compromisso não estava na agenda do ministro, mas ele está conversando com diversas esferas políticas e de governo sobre a reforma da Previdência para formatar em conjunto um texto fechado, que o governo apresente esse texto fechado da reforma da Previdência. Por exemplo, esta semana ele teve um encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, lá na sede do Ministério da Economia. Bom, e hoje o ministro já falou com a imprensa mais cedo, ele disse que o governo estuda um sistema previdenciário alternativo, com encargos diferentes, em que a folha de pagamentos das empresas tem uma redução de custos e que o trabalhador possa escolher entre o sistema novo ou o antigo. Ele disse também que essa é a chamada carteira verde e amarela. A intenção, então, é aumentar o índice de empregabilidade, principalmente entre os mais jovens. Confira. 46 milhões não contribuem, os encargos são tão altos que eles não conseguem nem emprego para poder contribuir. Então, você está num sistema terrível, que ele já está exaurindo financeiramente, ele já está quebrando financeiramente. E, ao mesmo tempo, para que ele exista, 46 milhões de brasileiros ficam sem emprego. Então, aí é que vem essa carteira verde e amarela, uma carteira, um programa de regime previdenciário diferente, onde a empregabilidade seja enorme, onde o índice de emprego para os jovens seja quase 100%. Eles consigam rapidamente. E aí é o que o presidente tem dito. Talvez a gente esteja indo em direção a uma escolha, a dois sistemas. Você pode escolher um sistema que tem muitos direitos e não tem emprego, e o outro sistema, onde você tem muitos emprego, e esses direitos são os que você escolher tem. Se você quiser escolher os direitos atuais, você entra no sistema atual. Se você quiser optar pelo sistema novo, você vai para a carteira verde e amarela. Olha, o ministro Paulo Guedes disse ainda que, assim que o presidente Jair Bolsonaro se recuperar da cirurgia, ele vai conhecer esse novo texto, esse texto vai ser apresentado a ele, mas que é ele quem vai decidir qual o texto, que redação final que será apresentada ao Congresso Nacional. O ministro também afirmou que o governo está recebendo apoio de prefeitos, governadores e também da opinião pública. Ele afirmou que o sistema atual é perverso e voltou a falar que a reforma vai reduzir privilégios e todos vão se aposentar da mesma forma, inclusive os políticos. Vamos ver. O sistema atual é uma fábrica de desigualdades, ele perpetua privilégios, ele transfere renda de pobre para favorecidos. Então, no sistema novo que nós estamos, no sistema novo, na correção desse sistema que está aí, um político vai se aposentar igualzinho um de vocês. Um jornalista vai ter a mesma aposentadoria do político, vai ser igualzinho lá no final. Então, não vai ter gente com privilégios em relação ao sistema geral de hoje. Olha, e outras informações sobre esta reunião aqui com o presidente do Senado, entre o presidente do Senado e o ministro Paulo Guedes. A gente pode voltar a qualquer momento na nossa programação com o resultado dessa reunião ou com outras notícias do governo federal. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal.